Eu não queria me envolver assim, com tanto sentimento Mais uma vez fazer valer a pena, estar aqui nesse momento No calor dos teus braços enganado, o meu instinto em sã docemente Faço o meu corpo de paixão embriagado, sem entregar tão facilmente Sou seu amante, eu admito, mas esse amor é tudo que eu preciso Se vai embora, não fecho a porta acreditando que ainda vai voltar Nem o perigo de ser um outro faz a razão Mostrar que sou um louco, inconsequente Que não entende de paixão e quer amar Eu não queria me envolver assim, com tanto sentimento Mais uma vez fazer valer a pena, estar aqui nesse momento No calor dos teus braços enganado, o meu instinto em sã docemente Faço o meu corpo de paixão embriagado, sem entregar tão facilmente Sou seu amante, eu admito, mas esse amor é tudo que eu preciso Se vai embora, não fecho a porta acreditando que ainda vai voltar Nem o perigo de ser um outro faz a razão Mostrar que sou um louco, inconsequente Que não entende de paixão e quer amar Sou seu amante, eu admito, mas esse amor é tudo que eu preciso Se vai embora, não fecho a porta acreditando que ainda vai voltar Nem o perigo de ser um outro faz a razão Mostrar que sou um louco, inconsequente Que não entende de paixão e quer amar Eu não queria me envolver assim Mas vem, vou vir Eu não sei mais Eu não sei de que você